Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Voltamos com exclusividade aqui, trazendo uma matéria bombástica. Vejam agora, neste exato momento, com exclusividade, o momento exato em que o doutor Jairinho recebe das mãos do diretor da penitenciária um baita de um sanduíche gostoso e delicioso. A regalia está demais, é um absurdo? Então, tirem suas conclusões. Se você caiu aqui de paraquedas, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante. Olho na telinha, logo após a vinheta. Olá, gente, querem saber como ganhar um quadro de R$ 3.000? Não sai daí, hein? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Quer participar do sorteio de um quadro avaliado em R$ 3.000? É fácil e simples. Foi um presente do nosso amigo Elos, do canal Descobrindo. Quando batermos aqui a marca de 150 mil inscritos aqui, estaremos sorteando este quadro. Então, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações e deixe um comentário em algum dos nossos vídeos. Estaremos pegando o seu nome. E no dia que batermos aqui 150 mil inscritos no canal, estaremos sorteando este quadro avaliado em R$ 3.000. Um abraço, conto com vocês. Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco. Muito obrigado por sua audiência. Você que vem chegando agora aqui no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, inscreva-se agora mesmo, ativando o sininho das notificações e deixando o seu like. Olha só, gente, o vídeo que vocês irão ver agora é de extrema importância. Vejam agora o absurdo, onde Jairinho recebe toda regalia dentro do presídio em que ele está detido. O doutor Jairinho preso come um sanduíche fornecido pelo diretor do presídio, que aparece ao lado dele na imagem. Olha só, gente, o Dodó e Jairinho, tá bom? Dodó e Jairinho aparecem uma imagem obtida com exclusividade pelo Globo, que mostram o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior ou o doutor Jairinho, sem partido, no último dia 8, quando foi preso no interior da cadeia pública de São José Frederico Marques, em Benfica. O vídeo revela Jairinho recebendo um sanduíche das mãos do próprio diretor da unidade, Ricardo Larrúbia da Gama. Por volta das 15h30min, o vereador é investigado pela morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos de idade, junto com a namorada Monique Medeiros, mãe do garoto. As imagens são da recepção do presídio Frederico Marques, em Benfica. Segundo o secretário de administração penitenciária, Rafael Montenegro, o lanche entregue por Larrúbia é o mesmo que era servido no dia da filmagem para os demais detentos. Segundo ele, não há indícios de que houve regalias ao preso. O secretário explicou que não foi aberto nenhum procedimento para investigar as denúncias de que o vereador teve tratamento privilegiado na prisão, pois as imagens das câmeras de segurança da cadeia foram analisadas e nada foi constatado. Após análise das imagens do circuito interno de câmeras, a secretária de administração penitenciária decidiu não instaurar qualquer tipo de procedimento disciplinar contra o diretor da unidade. Qualquer pessoa que tiver acesso às imagens perceberá que, por volta das 15 horas e 30 minutos, em ambiente comum da unidade, foi entregue ao interno Jairo, o mesmo, abre aspas, kit e lanche, fecha aspas, que se oferece a todos os internos que estejam em trânsito para audiências. De fato, é o diretor que entrega o lanche ao vereador, mas se trata do mesmo lanche que se oferece aos presos em trânsito para audiência, afirmou o secretário. Sem prejuízo das convicções pessoais, encaminhei na data de hoje, o que justifico pelo atraso na extração das imagens. Fato este comunicado ao Ministério Público, todas as imagens referentes à acusação, a fim de que possa o MP, no seu papel de órgão externo, de controle de legalidade, analisar formas apropriadas, convicção, investigar, se entender necessário. Disse o secretário, que elogiou La Rubia, que pediu exoneração do cargo. Não posso deixar de prestar minhas sinceras homenagens ao policial penal Ricardo La Rubia, que com tantos anos de bons serviços prestados ao sistema penitenciário, diante das denúncias, optou por pedir exoneração da função de diretor do presídio Frederico Marques. Concluiu Monte Negro. Aí, pessoal, está a imagem aí, tá bom? Neste vídeo aqui, a imagem do doutor Jairinho, recebendo aí, com exclusividade, um baita de um sanduíche, das mãos do próprio diretor da penitenciária. O que vocês acham? Deixe aí nos comentários abaixo, ou deixe aqui na live deste canal. Conto com a sua participação. Um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá.